Salve, salve rapaziada! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o Everdrive do Master System Quais bibliotecas de jogos e consoles diferentes esse Everdrive é capaz de rodar Será que ele aguenta os jogos mais pesados da biblioteca do Master System? Onde eu devo comprar um Everdrive desse? Compensa ou não compensa? Quer descobrir? Então conheça agora o review completo do Everdrive do Master System Bom galera, então bora lá, vamos conferir o Everdrive do Master System A gente liga ele aqui, ó Aparece o logo da SEGA, então já funciona com controle sem fio, ó que legal Quando você compra o Everdrive, o nome do vendedor é Jeremias, tá? Eu deixei o link dele aqui no Mercado Livre Então quem se interessar, já corre lá Então, ó, a gente chega aqui, ó Quando você compra daqui pra cá é o que vem no cartão dele, tá? E aí eu já fiz aqui uma separação aqui de testes para esse Everdrive, tá? Então a gente vai testar aqui primeiramente o jogo de Street Fighter 2, tá? Então por que o Street Fighter 2? Ele é um jogo que ele é pesado, ele é um exclusivo do Brasil Ele foi produzido pela Tectoy Então é um título bem que eleva o hardware do Master System ao limite Aqui vocês veem o tempo que demora pra carregar Mas lembrando que é uma ROM pesada, né? Quem se interessar, o link do Jeremias tá na descrição do vídeo, tá? E ao longo do vídeo eu vou mostrar pra vocês Game Gear, SEGA CG1000 e MSX Vamos fazer um teste aqui também nesse Everdrive, tá? Então, ó, a gente ligou ele aqui Ó, aparece o logo da Tectoy Você é doido, Fih? Ó, é lindo isso, velho E funciona aparentemente... Bom, funcionou aqui o Ryu aqui, ó Vocês podem ver Então funcionou perfeitamente Colecionador, testa agora o jogo de Game Gear Ó, pessoal Aqui agora a gente vai testar o Game Gear O que seria o Game Gear? Seriam jogos de Game Gear Não, é... Jogos de Game Gear Convertidos para Master System Eu coloquei aqui pra vocês verem aqui O jogo Ninja Gaiden Que é um jogo pesado pra Game Gear E é um jogo muito bom, muito difícil Ó, já carregou rapidinho Ó que legal, ó Ninja Gaiden do Game Gear De 1988 Eu já salvei esse jogo Dá pra salvar ele em meia hora Tem em quatro telas, né? É um jogo muito bom Então tá aí, ó Lembrando que tem algumas quedas de gráfico Mas é jogável, né? Aqui, ó, que legal Na verdade, não é nem queda de gráfico, né? O cenário tá se construindo mesmo Mas ele é muito jogável, né? Então tá aí Fica mais um console Colecionador, vamos testar agora Sega CG1000 Olha aí, borracha Então agora a gente vai testar Jogos de Sega CG1000, tá? E eu vou deixar um card pra vocês aí Pra vocês irem acompanhando aqui As atividades do canal do colecionador A gente entra aqui Eu vou testar o jogo Hero Por que esse jogo? Porque esse é um jogo bem legal, né? E é um jogo de destaque pro CG1000, né? Então tá aí, ó Jogo Hero, acredito que não vai demorar muito Porque a ROM é pequena E tu viu que ele carregou quase que instantaneamente, tá? Comparado às ROMs do Street Fighter Que é uma ROM pesada O Hero é uma ROM levinha Quem já jogou esse jogo Põe no comentário aí, né? Olha que legal, ó Vamos ver Destruir a parede aqui Ah, é que... Eu acabei me matando É uma boa que tem que colocar aqui, ó Então tá aí o jogo de Sega CG1000 Funcionando perfeitamente No Master System aqui Então emoções fortes podemos sentir Colecionador Testa agora pra gente Um jogo de MSX Ó, pra você que é novo aqui no canal Do colecionador, ó Já se inscreve aqui agora E dá essa força pra gente aí, ó É rapidinho, não custa nada Só se inscrever no canal Já deixa seu like Se possível também Já comenta aí O que você tá achando do vídeo Olha aí, pai Agora a loucura ficou séria Eu coloquei aqui a pasta Porque não tinha, né? Que são jogos de MSX Convertidos para Master System O jogo de destaque Que eu vou colocar aqui agora Vai ser o jogo Pinguim Adventures, né? Inclusive eu quero mandar até um abraço Aí pro Daniel Que o Daniel Ele é um dos maiores colecionadores De MSX De MSX que eu conheço Né? Vamos lá Pinguim Adventures, tá? Eu vou deixar mais um card aqui Pra vocês acompanharem As atividades do canal do colecionador E caras Não se esqueçam de se inscrever Porque esse aqui é mais um review Aqui que a gente tá trazendo pro canal Né? Eu já fiz vários reviews aqui De Ever Drives, né? Mas agora do Ever Drive Do Master System É inédita a primeira vez E essa aqui é um modelo Bem simples, tá? Existe um modelo De Ever Drive Pro Do Master System Mas eu acredito que pra começar Esse modelo ele atende muito bem Eu vou deixar as minhas considerações finais Né? Pro final do vídeo, né? É claro, né? Então tá aqui, ó Um jogo de MSX Rodando no Master System Né? Vou só mostrar pra vocês aqui O comecinho, ó O nome do jogo É Pinguim Adventures E esse jogo é legal, cara Vai ficando mais rápido Vai chegando obstáculo Vai mostrando bastante coisinha legal Colecionador O que você vai mostrar agora? Agora eu vou colocar pra vocês aqui Uma Tecnodemo Um marrom pesada Olha aí, pai Agora a gente vai fazer o teste principal O teste supremo Eu vou testar aqui uma Tecnodemo, tá? Então vamos lá Eu testei essas três primeiras E elas não funcionaram Será que a Bad Apple A última, né? Vai funcionar? Lembrando que essa daqui é uma Tecnodemo O que seria isso? É uma demonstração técnica Do poder máximo do hardware Do Master System E será que esse EverDrive Ele consegue reproduzir essa ROM? Porque muitos amantes de Master System Né? Gostam de ver o hardware ao máximo Com jogos independentes Tecnodemos E aqui é uma demonstração Se vai funcionar ou não Não sabemos, ó Olha só Olha só Deu tela preta Não funciona Tecnodemo De Bad Apple, tá? Então vamos para nossas considerações finais Eu vou deixar um card aí Para vocês acompanharem aqui O desempenho do canal do colecionador E caras Agora eu vou falar para vocês Sobre se compensa ou se não compensa Quais são os pontos positivos e negativos Desse EverDrive aqui E algumas curiosidades Agora para o final do vídeo O colecionador compensa? Vale a pena comprar um EverDrive De Master System? Sim, vale Vale muito a pena, né? No nosso saldo final O que que ele rodou? Tá rodando o Sonic 3D Blast aqui Olha só Ele rodou Master System Né? O que é delay rodar Ele rodou MSX Que são ROMs convertidas para Master System Tá? Ele rodou ROMs de Game Gear Convertidas para Master System E ROMs de CG1000 Para Master System Então ele rodou 4 bibliotecas Nesse cartãozinho aqui do Jeremias Vem 1.600 jogos, né? Aproximadamente, né? Eu cheguei a colocar no EverDrive perfeito Só que o layout ficou diferenciado, né? No meu cartão tem umas 4.200 ROMs É... Para Master System Então, é... O que não funcionou? Não funcionou os jogos... Os jogos não A Tecnodemo de Bad Apple Mas os principais jogos Da biblioteca Do console Funciona nesse EverDrive, tá? O que que muda dele Para um EverDrive Pro Do Master System? Um EverDrive Pro Do Master System Ele vai ter uma velocidade Um tempo de carregamento Bem mais rápido E eu acredito que ele vai rodar Jogos mais pesados Como o Bad Apple, né? Tecnodemos, né? Eu não sei explicar se... Se existem jogos muito poderosos Acima do console Que só o EverDrive Pro Do Master System consegue rodar Mas esse EverDrive Ele é o mais em conta Ele é o mais simples E ele roda praticamente Tudo o que você precisar Então, é uma boa pedida Eu deixei na descrição do vídeo O... O link do Jeremias, tá? Do Mercado Livre, tá? O Jeremias não só vende Esse EverDrive Ele vende outros EverDrives De outros consoles E tem outros produtos também, tá? Só entrar lá Compra Pede um desconto Fala Vim pelo canal Do Colecionador E deixa o seu comentário E aí? Você gostou desse review aqui Do EverDrive do Master System? Põe no comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhuuu! É, meu pai O EverDrive do Master System Ele provou Ser um dos melhores EverDrives Ele entrega aquilo Que ele promete Rodando aí Master System Game Gear CG1000 E até mesmo MSX O seu tempo de carregamento Das ROMs Estão em torno De 5 a 10 segundos Com as ROMs Mais pesadas E ó Olha só Se você assistiu Esse vídeo Até o final Você tem um desconto De 20 reais Comprando o seu EverDrive de Master System Com o Jeremias O link tá na descrição Só ir lá E falar que veio Pelo canal Do U Colecionador Para mais EverDrives De Master System De qualidade Como este Considere se tornar Um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O Colecionador Nova chave Link na descrição E deixe também O seu Ever Comentário E o seu Master Like No vídeo Uhuuu! Tchau! 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 Tchau!